O meu sonho sempre foi visitar todos os países do mundo. Mas muito mais do que o simples fato de visitar todos os países do mundo, é saber que eu ia passar por países que a maioria das pessoas nem sabe que existe. Ou pelo menos nem sabiam que era um país. Quando eu pesquisava sobre esses lugares, via fotos e vídeos, é impossível de entender o não interesse das pessoas. Como um lugar desses não é um lugar turístico? Como esse não é um destino comum de se visitar? Esse é o caso aqui de São Cristóvão e Neves, o país número 16 na minha volta ao mundo por todos os países. Uma ilha minúscula no Mar do Caribe, e mais precisamente o menor país de todo o hemisfério oeste. Também não sei se, como causa ou consequência, essa escassez de turistas faz o acesso a esses países ser muito difícil. No caso de São Cristóvão e Neves, só uma companhia opera voos regularmente chegando e saindo da ilha. E esse problema de escassez de voos eu senti na pele. Mas é como fazer uma trilha difícil e chegar no topo da montanha para ver aquela paisagem surreal, sabe? A recompensa parece muito melhor. E sim, ter sido difícil de chegar e entrar nesse país deixou que já era bom ainda melhor. Para vocês entenderem melhor sobre esse lugar que eu estou falando, deixa eu explicar um pouco mais sobre esse país. Eu estou dando a volta ao mundo, passando por literalmente todos os países do nosso planeta. E estou compartilhando toda essa jornada aqui com vocês. Então eu te convido a se inscrever aqui no canal para não perder nenhum dos próximos episódios e curte esse vídeo para ajudar. Vamos lá, alguns passos atrás. Por efeito da atividade vulcânica há milhões de anos, um arco insular se formou na região entre o que é hoje, a Venezuela e Porto Rico. O chamado Arco das Antilhas, que separa o Mar do Caribe e do Oceano Atlântico, compreende exatamente as Antilhas Menores, como são chamadas as ilhas dessa região. Dentre essas ilhas, duas formam esse país. São Cristóvão e Neves. Ou melhor, Sankits and Neves, na linha local. O seu nome tem origem, claro, do nome de cada uma das ilhas. São Cristóvão é a ilha maior, situada a noroeste do país, enquanto Neves é o nome dado à ilha menor, a sudeste de São Cristóvão. Como eu já disse, com apenas 269 quilômetros quadrados, é o menor país independente do continente americano e de todo o hemisfério oeste. Em relação ao mundo todo, Sankits and Neves é o oitavo menor país. O país leva o título de menor país do nosso hemisfério também no critério populacional. Não há nenhum país independente no oeste, com a menor população que são Cristóvão e Neves. São apenas 46 mil habitantes. Se chamar todo mundo para assistir um jogo de futebol no Maracanã, boa parte do estádio ainda fica vazio. Tentei voltar a pé para o nosso querido hotel, mas não consegui. Achei uma carona do meu parceiro. Meu nome é Winston. Winston, como é que você gostaria de viver aqui em São Cristóvão e Neves? Ah, é uma das melhores experiências que você pode ter. Realmente? Ah, é como o céu. O sol todo o ano, o vento todo o ano. Não é tão frio, não é tão frio, não é tão frio. Vem lá e veja o Sankits. É, é bom, é bom, é bom. As pessoas vão vir, vão vir. E tem muitas festas ou é um mais relaxado? Ah, é um mais relaxado país. Nós temos festas para os locais, talvez uma vez por semana. É bom. Mas é mais relaxado. Vem aqui, é tranquilo. E é diferente de ficar na cidade e ficar fora da cidade, não é? Bem, na cidade você tem uma experiência mais autêntica, fora da cidade, como eu disse, é um pouco mais comercial. Então, eu diria que se você vier, você vai na cidade, você tem essa experiência, e você sempre pode vir às beijas, que é no lado comercial. A língua oficial do país é o inglês. A moeda é o dólar do Caribe Leste e o tipo de tomada é o tipo A e B, com alguns conectores G, por ter sido uma colônia britânica. Ah, por esse motivo também os carros andam todos do lado esquerdo da via. A capital Basseterre, localizada na ilha de São Cristóvão, é a maior cidade e abriga o principal porto do país, tanto de transporte de passageiro como de carga. E o principal aeroporto também, o Robert L. Brushall Airport, de código SKB. Bora falar da história do país. A ilha era habitada por Kalinados, o povo nativo. Em 1493, Cristóvão Colomo chegou e batizou as duas ilhas. Em 1623, foi a vez da Inglaterra de chegar nas ilhas e estabeleceu a primeira colônia. A partir daí, foram quase 100 anos de briga entre Espanha, Inglaterra e França, que também entrou na jogada, pelo direito de posse da colônia. Até que em 1713, com a renúncia dos dois concorrentes, a Inglaterra assumiu formalmente o controle das ilhas. A colônia britânica estava indo muito bem, mas em 1958, com a formação da Federação das Índias Ocidentais, começou um movimento de independência que veio ocorrer formalmente em 1983. Mas até hoje o país faz parte da Commonwealth e vê a rainha britânica como sua chefe de estado. Enfim, fazendo jus ao título de menor país do nosso hemisfério, São Cristóvão e Neves é aquele país para relaxar. A cultura das pessoas, bem próxima da jamaicana, já é bem relaxada. Se você está planejando uma visita ao país, saiba que a maior aventura vai ser chegar aqui. Depois é só aproveitar as praias e a água cristalina do Caribe. E o oposto também vale. Se você estiver planejando umas férias para apenas relaxar e ficar jogado aproveitando as praias lindas, São Cristóvão e Neves é um ótimo destino. E dica de ouro, hein? Explore a Ilha de Neves. É a menor ilha, mas para mim foi a favorita. Enquanto São Cristóvão leva a fórmula de centro comercial e financeiro do país, Neves carrega o título de abrigo das praias mais desertas e dos grandes resorts. Podemos chamar Neves de centro natural do país, apesar de São Cristóvão também ter bastante beleza natural. Enfim, explore Neves, vale a pena e dá uma olhada como foi a minha visita. Eu fui em agosto, no período teoricamente de menor visibilidade, e já me impressionei com a transparência da água. Nem consigo imaginar o que seja a água durante o melhor período. Enfim, assim como todas aquelas experiências na vida que a gente vai sem esperar muito, onde a nossa expectativa não está nem um pouco alta, e que exatamente por isso somos surpreendidos positivamente quando passamos por elas, todas elas chegam ao fim. Estar num projeto como o meu, no qual é necessário renunciar alguns desejos com foco em completar a missão, é triste pelas despedidas de lugares como esse. Triste em deixar lugares incríveis, países pouco conhecidos, pouco visitados, e sem motivo algum para ser assim. Um escape completo da nossa realidade, um escape completo da nossa cultura e uma imersão na tranquilidade de uma ilha que não quer nada além de paz. Foram dias que, apesar de estar sozinho, eu não me senti nem um pouco sozinho, e prometi para mim mesmo, vou voltar a explorar mais as ilhas depois do projeto. Afinal, eu ainda quero vir aqui com o intuito certo, que é o de ficar jogado na praia curtindo o sol e a brisa do Mar do Caribe. E vocês, o que acharam? Também acham que vale uma visita aqui? Comenta aqui para a gente conversar, e fiquem ligados que ainda tem muito país pela frente. Até mais, meus lindos. Fui. Lindo demais. Tchau.